Mas a gente também tem um outro assunto para falar, não é Danusa? Porque o governo de Goiás, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, instalou links de internet via satélite em 10 assentamentos rurais aqui no estado. Esse investimento contemplou mais de 1.800 famílias que agora vão ter acesso ao mundo digital. É isso mesmo, né Danusa? Que notícia boa, né? Notícia muito boa, Eva. Olha para você ver 10 assentamentos de várias cidades. Divinópolis, Amaralina, Cristalina, Cocalzinho, Crixás, Flores de Goiás, Palmeiras de Goiás, Formosa e Bonópolis. 10 assentamentos dessas cidades foram contemplados com esse link de internet via satélite. Ou seja, agora mais de 1.800 famílias que moram nesses locais vão ter acesso gratuito à internet. E isso graças a uma parceria, como você disse, do governo do estado com o Ministério de Ciência e Tecnologia. A Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e a Secretaria de Agricultura, a sede da CEAPA aqui de Goiás, elas se uniram e conseguiram aí implantar essa internet. Então agora os moradores, os alunos, né? Vão ter acesso à internet para assistir às aulas online. Nesse momento de pandemia não está tendo aula presencial, né? Para fazer curso técnico, enfim. Para ter acesso a esse mundo todo que a internet proporciona para a gente, né? Lembrando que as escolhas dos assentamentos, ela não foi aleatória. Eles escolheram lugares mais distantes e também com o maior número de moradores. E que já tivesse, Eva, energia elétrica ali instalada para facilitar, né? Mas o governo do estado garante que esse é um projeto que vai continuar e que outras regiões serão contempladas como foi no mês passado, né? Que várias comunidades calungas e indígenas aqui do nosso estado, sim, de cinco municípios, também receberam esse sinal. Então foram cinco comunidades, foram comunidades de cinco municípios, comunidades calungas e indígenas no mês passado. E este mês, esses dez assentamentos aí em várias cidades. Eva? Tá certo, Danusa. Obrigada por essa boa notícia aí que você trouxe para a gente.